Fala pessoal, beleza? Tamo de volta pra mais um vídeo no Padre MQFS e hoje eu quero te contar o que não te contaram sobre como utilizar min e max com performance e espera pra ver porque você vai ver uma coisa bem interessante. Dá uma olhada aqui na tela então e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, o que a gente pode dizer aqui sobre min e max com performance? Vamos fazer um select aqui na tabela atendimento. Então select, pronto, atendimento a, certo? Aí vou dar um F11 aqui só pra aumentar a tela, beleza? E aí vou colocar assim, ó, min, abre e fecha parênteses, aponto valor, certo? Beleza? Se eu der um F9 aqui eu tô querendo buscar o menor valor da tabela atendimento, beleza? Por completo. Shift F9 aqui, ele fez a minha verificação, achou lá que o menor valor é 0,06 e se eu olhar aqui a performance ele leu todos os 2.703 registros da tabela atendimento, beleza? Então o que eu tenho que fazer aqui pra poder melhorar essa performance? E essa aqui é a coisa mais simples pra se fazer. Aqui na tabela atendimento eu preciso vir aqui na parte de índices e mandar criar um índice no campo valor. Beleza? Cria um índice no campo valor, aplica o raio aqui, beleza? Tá criado. Então ele tem até uma estatística boa aqui. Então se a gente rodar esse script aqui a partir de agora, a gente tem exatamente o mesmo resultado, porém a gente leu apenas um registro. Isso significa que a nossa indexação, como ele colocou ali em ordem crescente, a lista de valores da tabela atendimento, ele precisa ler só o primeiro registro baseado nesse índice. E aí a gente já consegue ter performance. Mas se eu quiser pegar o max do valor da tabela atendimento, daí é o contrário. Eu tenho que pegar o maior valor dessa tabela aqui e aí se eu rodar, o que vai acontecer? Ele vai achar para mim o valor, porém se eu olhar a performance ele leu de novo todos os registros. Por quê? Se a tabela atendimento tem múltiplos valores e eu só tenho um índice que é em ordem crescente, ele vai ter que ler todos os registros da tabela atendimento para poder achar o maior valor. A não ser que eu venha aqui na minha tabela atendimento e crie um outro índice, também no campo valor, e aí mude aqui para descending, que é a opção decrescente do nosso índice, beleza? Então tem essas duas opções de criar, posso criar dois índices em cima do mesmo campo, mudando só aqui a ordem que ele vai ser criado. Então se eu tentar rodar esse cara aqui de novo, ele retorna bem rapidinho para mim e a performance faz a leitura de apenas um registro. Agora, o que não te contaram sobre isso é o seguinte, se eu quiser fazer o seguinte, esse aqui é o maior valor, vou dar um CTRL D aqui e aqui em cima vou colocar o menor valor, para poder pegar o min aqui, certo? Muito bem, daí se eu colocar uma vírgula aqui e tentar rodar, o que vai acontecer? Ele vai utilizar índice? Será? Na verdade não. Olha só, aqui na performance ele fez de novo a leitura em todos os registros. Por quê? Porque eu estou pegando os dois extremos da tabela, então eu só posso escolher um dos índices por vez, e aí nesse caso aqui ele escolheu índice nenhum e só foi fazer a leitura normal, porque é melhor ele, já que vai ter que ler toda a tabela, é melhor ele fazer isso de forma natural. Se ele simplesmente pegasse a ordem do índice em forma crescente, ele conseguiria pegar esse daqui indexado, só que o segundo aqui, que é para pegar o maior valor, ele teria que percorrer tudo, certo? Então ele não consegue usar os dois índices que são em cima do mesmo campo ao mesmo tempo. Mas o que não te contaram foi o seguinte, olha só, eu posso dividir esses dois caras aqui, para ter performance ainda melhor, em dois, certo? Então eu faço um select aqui, vou fazer outro select aqui embaixo, CTRL D daí, e vou pegar aqui, olha, o max valor que ele vai ficar aqui, certo? Para a gente poder pegar o maior valor. Então, dois select separados, e aí eu posso fazer simplesmente o seguinte, olha, select, vou lá para o final, from RDB Database. Todo mundo sabe que o RDB Database é uma tabela que retorna um registro só, então normalmente ela é utilizada para a gente justamente trazer só uma linha de dados. Daí eu abro parênteses aqui, fecho parênteses aqui, abro parênteses aqui também e fecho aqui também. Esse cara eu vou chamar de menor, e aqui eu vou chamar de maior. Colocando uma vírgula, beleza, então eu tenho uma tabela sendo selecionada, que é RDB Database, só retorna um registro, e dois subselects dentro dessa lista de campos aqui. Um para buscar o menor valor, e outro para buscar o maior. A diferença é que ele vai duas vezes na tabela atendimento. Vai uma para buscar o menor, uma para buscar o maior, só que a indexação selecionada é individual. Então se eu dou um F9 aqui, ele me traz os dois valores rapidamente, vem aqui na performance e ele leu apenas dois registros na tabela atendimento. Então, dessa forma aqui, é o melhor jeito de você conseguir performance utilizando min e max dentro da mesma operação aqui, dentro do mesmo select, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o like aí para fortalecer o canal e para eu saber que você está gostando do conteúdo. E se você não quer perder mais nada que acontece no canal, porque tem muita coisa que acontece, não se esquece de passar lá no canal do Telegram, porque lá você recebe notificação de tudo o que está acontecendo, desde conteúdo normal, live, podcast, até evento que às vezes acontece também no canal, que já é um conteúdo mais diferenciado, você fica sabendo de tudo por lá, beleza? Então, é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho